Olá, está no ar mais um Conexão Ciência. O convidado de hoje é o pesquisador da Embrapa, Fernando Valicente. Obrigada pela presença, Fernando. Eu que agradeço o convite para participar do programa. Hoje nós vamos conversar sobre o manejo integrado de pragas, uma forma racional e sustentável de diminuir os danos causados por insetos pragas nas lavouras brasileiras. A Embrapa investe no desenvolvimento de pesquisas de controle biológico desde a década de 1980 e hoje coleciona resultados positivos nessa área. E é sobre essa forma sustentável de controle de pragas que nós vamos conversar hoje. Fique por aí que o Conexão Ciência já começou. O controle biológico se baseia no uso de inimigos naturais de pragas para controlá-las. Podem ser micro-organismos como fungos, vírus e bactérias ou outros insetos. É uma das práticas mais incentivadas dentro do manejo integrado de pragas por não causar danos ao meio ambiente, à saúde humana e de animais. Fernando, vamos falar o que é exatamente o manejo integrado de pragas. O manejo integrado de pragas pode ser definido como a otimização das ferramentas disponíveis para você controlar essas diversas pragas no campo. Doenças, plantas invasoras e nematóides, que são doenças de plantas e também tem o controle biológico. Então, você tem controle cultural, você pode ter controle químico, controle biológico, que como você disse, é dividido em macro e micro-organismos. Você pode ter queima de restos culturais, várias ferramentas onde você pode usar em conjunto ou em separadamente para controlar uma ou mais pragas da cultura. E já é uma prática muito utilizada na agricultura brasileira? Sim, é muito utilizado, consciente ou inconscientemente, porque o produtor, ele conhece a área que ele trabalha, ele é bem esperto, ele observa. Então, às vezes, conscientemente, ele sabe que um espaçamento maior numa área mais abafada, ele vai ter menos ataque de pragas, ele vai ter menos abafamento, por exemplo, menos doença de vagem, por exemplo, dos grãos da soja. E, então, isso é muito usado no país. E o controle biológico entra como uma pequena ferramenta, mas que tomou proporções muito grandes no Brasil nos últimos cinco anos. Então, às vezes, até sem saber que ele está fazendo uma rede integrada. Sim, porque normalmente ele observa o que é mais adequado para a propriedade dele. Que legal isso. A ocorrência de insetos pragas é um dos piores problemas que a gente tem na agricultura, né? Com certeza. Por quê? Porque os insetos pragas, eles causam danos diretos, né? No caso, que você tem... Eles podem até ser divididos. Você pega... Desde que você coloca semente no solo. Então, você tem praga de raiz. Então, você vê aquele campo bonito com falhas. Então, aquele dele come a semente ali no campo. Você tem... E isso tem crescido muito, porque está abaixo da terra. É mais difícil o controle. Você tem as pragas desfoliadoras, que comem essas folhas, né? Então, você vê aquela planta toda danificada. E você tem as espigas, né? Ou grãos leitosos. Você tem a vagem de soja, espiga de milho, que você, causando esse dano, você perde parte da cultura. E tem também no silo, né? Você tem caruncho, você tem aquelas traças que também causam danos pós-colheita, né? E o Brasil é um país tropical, né? A gente flui também. Nossa, você tem dimensão continental, mas ele é essencialmente tropical, com chuvas e calor abundante, que é... Vem de encontro ao crescimento do inseto no campo e mesmo em parte, né? Em estoque e armazenamento. É tudo que o inseto quer. É tudo que o inseto quer. Então, não tem como comparar um país tropical, das dimensões do Brasil, por exemplo, a quantidade de pragas que você encontra na soja e no algodão, com um país tipo Estados Unidos, onde neva e tem uma separação muito grande do período de neve para o período de calor. A gente não tem isso. É verdade. E você falou que o MIP é um conjunto integrado de soluções, né? Qual a importância do controle biológico dentro desse manejo? Muito grande, porque o controle biológico, como você mesmo disse, ele pode ser macro e micro. Nesses macro, então, você tem parasitas, que é aquilo que parasita o corpo da lagarta, que coloca ovo ou larva. Quando você fala macro, é um inseto. É um inseto, é. É um inseto que ele caminha, ele detecta a lagarta ou outro organismo e ele coloca ovos ou larvas sobre ou dentro da lagarta. Então, essas larvas se desenvolvem consumindo o corpo da lagarta. Ela mata a lagarta e saem os parasitas, parasitóides. O predador é aquilo que come, que mastiga ou que suga o hospedeiro. Então, tem uma praga lá, chega um percevejo ou um outro besouro, por exemplo, um coleóptero, e come ou suga aquela praga. E tem os micros, que você pode ter vírus, fungos, bactérias, protozoários, dentro de fungo. Você tem uma infinidade, né? E você tem várias unidades da Embrapa, cada uma trabalha com um tipo de fungo. Você tem, por exemplo, bactérias, bacilos thuringiensis, bacilos subtílias. Você tem, por exemplo, baculovírus. Aí você tem, por divisão, por pragas, né? Então, é uma área... é um aporte dentro do manejo de pragas, mas se tornou muito grande pela diversidade. E também pelos apelos da população, né? Sim, ninguém quer comer veneno. Exatamente. O controle biológico já é uma realidade no Brasil? Sim, graças a Deus, é uma realidade e tem crescido. A demanda tem sido maior que ninguém quer comer veneno. Sim. Então, você tem uma demanda crescente por produtos que não tenham resíduos químicos. E como é que o Brasil está em relação ao mercado mundial, assim, em relação ao controle biológico no mundo? Na minha visão, está bem. Bem, produzindo bem, vendendo bem. Tem várias indústrias, né, de produtos biológicos, né? Tanto macro quanto micro, né? Se você vai no interior de São Paulo, você vem para Minas Gerais, você vai para o Rio Grande do Sul, você tem várias biofábricas, né? Que produzem esses produtos e colocam no mercado. O Brasil foi pioneiro no controle biológico da lagarta da soja com o baculovírus, né? O Brasil e a Embrapa, porque isso é um programa da Embrapa Soja, né? Foi. Como é que está esse programa do baculovírus para o controle da lagarta da soja? Ainda acontece? Ele ainda acontece. Ele teve uma queda por causa de alguns problemas técnicos, né? O doutor Flávio Moscardi, que é o idealizador, ele veio a falecer em 2012. Mas tem uma pessoa no Paraná, um professor, né? Que também produz baculovírus em torno, pelo que ele me falou, para 300 mil hectares, né? Eram milhões antigamente. Chegou a 2 milhões de hectares, caiu, agora tem 300 mil hectares. Mas é constante, é bem consistente o que tem um impacto também, porque são 300 mil hectares de soja tratado com baculovírus anti-cárcea. Ou seja, sem... Sem veneno, sem veneno nenhum. O baculovírus também é usado para outras culturas, além da soja? Ah, sim. Soja, milho, algodão, pastagem, tudo. Vamos explicar para as pessoas que estão assistindo o que é o baculovírus. O baculovírus é um vírus de inseto, bem diferente de vírus humano, né? Ele é visível em microscópio óptico. Desses microscópios de brinquedo, você consegue ver com 40 vezes de aumento, em um objetivo de 10, 400 vezes. A contagem e a concentração você faz em hematocitômetro, que é contagem dos glóbulos vermelhos. As pessoas de sangue, né? É a mesma coisa. Você consegue ver bacilos turigienses, o esporo, o baculovírus, que é um vírus, e fungo, esporo de fungo. Então, são bem distintos de patógenos humanos, são seguros, né? E ele tem a capacidade de infectar o corpo da lagarta e usar o corpo da lagarta para reprodução. São vários tipos de baculovírus e os mais comuns são os vírus de poliadrose nuclear, ou NPVs. É, como você disse aí, vale a pena a gente sempre lembrar, né? Que esses vírus e bactérias, eles são completamente específicos para os insetos. Sim, sempre. Não faz mal nenhum ser humano, nem animais, nem ninguém. O bacilos, só um adendo, o bacilos turigienses, a gente faz um pré-teste, porque o bacilos, ele produz, bacilos turigienses, ele produz várias toxinas que podem causar danos, matar insetos, tá? Ele é tóxico para o inseto. E mata até célula cancerosa, câncer de próstata. Ah, é? É, o BT é uma bactéria muito valiosa. Você tem uns 5 genes... É recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Ele consegue, aquele cristalzinho ainda consegue, tem muita gente buscando para câncer de próstata, né? Tem testes já em andamento no exterior. Que legal, Zabir, não. Agora, você não pode ter uma toxina que se chama beta-exo. Então, o primeiro teste que qualquer laboratório faz, no Senagem, no Miri Sorgo, na soja, é ver se tem beta-exo. Tem beta-exo, você estoca. Você pode usar os genes, mas você não pode usar em processo fermentativo. Tá, para fechar o nosso primeiro bloco, a gente já falou sobre isso, mas vamos falar mais um pouquinho. Você acha que o controle biológico tem tido impacto em função dessa sociedade cada vez mais preocupada com saúde, buscando produtos funcionais, nutracêuticos? Você acha que tem uma oportunidade para o controle biológico crescer? Com certeza, porque quando você pega uma... Quando você tem culturas, né? Você vai para o Mato Grosso, você vai para algumas áreas de fronteira agrícola, o oeste da Bahia, você vai ver áreas extensas, né? Então, se você consegue colocar, sei lá, 10% dessas áreas com produtos biológicos, você tem a certeza que você está reduzindo de muita quantidade de veneno no produto que vai para a indústria in natura, ou vai para o mercado, ou acumula no solo. E a água, né? Na água e tudo mais. E eu acho que é bem aceito, assim, quando fala controle biológico, é sustentável, a população aceita de bom grado. A gente mesmo, na Embrapa, a gente tem uma área de controle biológico, onde tem um pesquisador que trabalha com tricograma e eu com vírus e bactéria. Eu não faço experimento lá, porque... O tricograma é uma vespinha. Ah, é uma vespinha que parasita o ovo. Mas tem tanto agente biológico ali que eu não faço experimento mais, porque isso consome toda a lagarta e eu não tenho resultado. Então, tem que, às vezes, fazer em outra cidade, de tão eficiente que é aquela área que a gente tem ali. Estamos de volta com Conexão Ciência. Hoje eu converso com o pesquisador da Embrapa, Fernando Valicente, sobre a importância e potencialidade do controle biológico no manejo integrado de pragas no Brasil. Fernando, a gente estava falando, já falou sobre um monte de coisa. Em termos de praga, você trabalha na Embrapa, milho e sorgo. Qual é a pior praga do milho hoje? A que é considerada a pior praga do milho e de várias outras culturas é a lagarta do cartucho. É uma lagarta que ataca mais de 100 culturas. Mais de 100? Mais de 100. Ela ataca capim, amendoim, ela ataca milho, soja, sorgo, algodão, arroz. Ela ataca tudo. Feijão. Então, é uma praga polífaga, voraz e que causa prejuízos tremendos em todas essas culturas e que a gente tem, mesmo com o advento do transgênico, ela quebrou resistência de algumas plantas transgênicas que tiveram que ser retiradas do mercado. É uma das pragas que também quebra resistência, por exemplo, a inseticida químico. Então, é uma praga que você nunca pode relaxar com ela. Nunca pode parar de estudar, né? Nunca, porque ela sempre tem como reverter alguma coisa e continuar atacando. Ela é, então, uma das piores pragas do Brasil hoje. Hoje. E ela também é uma praga que chegou na África há uns dois anos atrás. Então, dos 54 países, ela chegou em 34, facilmente. E aí, ela chegou na Índia, na China, parece que estava tendo relatos no Japão e o pessoal está tendo uma comissão para tentar frear, porque ela é extremamente voraz. E existe algum produto da Embrapa para controlar essa lagarta? Tem. Produto biológico? Tem. A Embrapa desenvolveu produtos biológicos tanto no Senargem quanto no Mirisorgo, separadamente, mas produtos à base de bacilos turigienses para controle da lagarta ou do cartucho. E são produtos eficientes, né? Que vêm de uma coleção da própria Embrapa, né? E que têm eficiência a campo, né? Então, tem. Tem vários produtos. Tem baculovírus também para o controle da lagarta ou do cartucho. Um deles foi lançado em 2015, que veio da Embrapa Mirisorgo. Um outro foi lançado por uma outra empresa do Rio Grande do Sul, né? Que é também a base de baculovírus, né? Então, ela tem muito produto biológico. A notícia que eu tenho é, eles não conseguem produzir a quantidade suficiente para atender a demanda. Demanda muito grande. Muito grande para o controle desse inseto, que ele ataca praticamente o Brasil inteiro. Em todas as regiões produtoras de milho. Tira o milho, você tem soja. Tira a soja, você tem o algodão. Sempre você está tendo... Ela come o que estiver pela frente. Come o que estiver pela frente. E existe um trabalho que você está fazendo no Nordeste, né? Com o Bacilos Turingiensis. Tem. Tem um trabalho que começou em 2009, né? Numa feira agropecuária, onde a Secretaria de Agricultura do Estado do Ceará me contactou. E aí, a gente conseguiu implementar no Estado do Ceará como um todo o controle biológico da lagarta ou do cartucho para pequenos e microprodutores de milho. Pequenos produtores e microprodutores são... Meio hectare, um hectare, dois, três hectares, né? Porque é sempre pulverização costal. A Secretaria produz esse produto biológico à base de BT, né? Eles têm as instalações muito boas, né? Autoclaves, tudo esterilizado, tudo dentro dos padrões. Eu vou uma vez por ano em Fortaleza, né? A gente sempre troca informação. E eles têm esse programa de atender. A gente atendeu no começo 3 mil pequenos produtores, depois 5 mil, 20 mil. E agora eu desenvolvi, em parceria com um pesquisador do Ceará, uma máquina para secar o produto biológico, tá? Então, a intenção é aumentar para 150 mil hectares de 150 mil pequenos produtores no Estado do Ceará. Que bacana! Então, além de ter uma importância social enorme isso aí. Tem, né? Tem, além do Ceará, eu lembrei aqui, eu também tenho através da Embrapa, né? Que foi aquele programa do Marketplace. Ah, o Marketplace é um programa para a África. Para a África, né? Então, a gente tem o Parceiro Africano e a gente desenvolve em conjunto. Então, tem os resultados que eu tenho são do Parceiro Africano, onde se tem biofábrica de BT no Mali, Burkina Fácil, Niger e Costa do Marfim também. Onde eles atendem microprodutores, né? Que é a maioria desses produtores desses países, né? Faz parte daquele projeto Cotton 4, não? Não, que foi só do Marketplace. Como é que essas tecnologias que a Embrapa desenvolve são transferidas para a população? Ela é transferida para a população, eu acho que através do produto biológico, que a empresa procura a Embrapa, ela manda uma carta de intenção, e ela fala assim, ó, eu preciso de bacilos ou de baculovírus ou de fungo ou de metarrismo para controlar a traupraga. Essa carta tem que ser específica. O pessoal assenta, discute e manda a proposta, um plano de trabalho. Então, quando a indústria, né, ou qualquer pessoa que seja um empresário rural que tem um CNPJ, tem uma empresa e condições assépticas, limpa de produzir esse produto, aí ele vai colocar isso no mercado para que a população tenha acesso ao produto biológico. Isso aí fica vendido em casa do fazendeiro. E tem casos que a gente também é solicitado e não tem projeto, como é o caso do besouro metálico em Belo Horizonte. É um besouro que, eu não sabia disso, Belo Horizonte tem 350 quilômetros de ruas arborizadas. se você colocar em linha reta, tá? Nossa. É, eu não sabia disso. Também não. E esse besouro metálico, ele coloca os ovos na parte basal. O besouro metálico é aquele grandão. É um grandão, né, que, mas assim, a larvinha sai, caminha ali 20 centímetros, 30, penetra no tronco da árvore e mina essa árvore. Em época de tempestade, como vocês estão vendo agora, né, causa mortes, porque as árvores caem. Elas já estão... Totalmente deterioradas, tem canais lá dentro, estão todas zucas, né. Então, já teve a morte uma vez, foi em 2018, um taxista correu para dentro do carro, a árvore caiu e matou. E o ano passado ficou, caiu numa van escolar, a sorte que não matou ninguém, e ficou entre o motorista e os alunos, me parece. Foi o que eu li rapidamente. Então, quando a Fundação Zobotânica me contactou, a gente, eu falei, ó, a gente não pode aplicar veneno nas ruas da cidade. Sim. Então, eu tinha uma cepa de bacilos, né, tudo cadastrado pelo CISGEM, todo o acesso de patrimônio genético, e aí eu falei, ó, a gente pode tentar essa cepa. E aí a gente vai tentar, porque era caso de emergência. Esse começou agora, esse trabalho? Foi, começou o ano passado. Aí eu peguei, fizemos os testes em laboratório, rapidamente, conseguimos matar, a Fundação Zobotânica criava, porque esse inseto demora um ano para completar o ciclo, por isso que ele bloqueia tudo, e aí a gente conseguiu matar as larvas, eu falei, a gente coletou esse material, congelou, e eu fiz todos os testes visuais e moleculares para constatar que o BT que eu havia levado era o mesmo BT que havia matado o inseto, mesmo na parte molecular. E está dando certo. Ah, e está dando certo, mas aí depois eu consegui a liberação da Anvisa para pulverizar ruas de Belo Horizonte, próximo ao Zoológico, né, então a gente tem a liberação da Anvisa, e eu consegui com uma empresa que é associada da Embrapa, mais de mil litros do produto gratuitamente para a gente fazer as prévias. Então já pulverizamos o Zoológico de Belo Horizonte em dezembro. E vocês estão acompanhando? Está diminuindo a população de pessoas? Estamos acompanhando, né, aí pulverizamos tanto a copa quanto o tronco, coletamos os insetos, e eu tenho que ir em Belo Horizonte no final do mês agora, dia 21 de fevereiro. E você vai fazer uma nova amostragem? Uma nova amostragem e outra pulverização também nas árvores. O que me leva à próxima pergunta, né, você falou de produção e tal, uma coisa que poderia acelerar o controle biológico são as biofábricas, né, você chegou a falar delas aí, vamos falar mais um pouquinho, o que são essas biofábricas? Biofábricas são estruturas físicas mesmo, você vai, depende, se você vai produzir, por exemplo, lá no interior de São Paulo, um parasita contra a broca da cana, por exemplo, você tem que ter uma estrutura, você tem que pegar uma pessoa que tem conhecimento e ver o que é necessário para você ter nessa estrutura física, se é baculovírus, você tem que ter uma pessoa de conhecimento e construir, mas é uma construção física, é um prédio aonde você tem e atende as demandas, se é BT, bacilos turingências, você tem que ter um galpão mais alto porque você tem que ter os tanques de fermentação, se for fungo, você tem que ter várias salas, temperatura controlada, então são estruturas físicas para a produção do agente biológico que você quer produzir. Dos produtos do agente biológico, para multiplicá-los, para multiplicá-los, e vai para o mercado, e tem produtor, que às vezes produz esse tipo de produto na fazenda, ele tem uma baita de uma estrutura totalmente higiênica, limpa, esterilizada, e ele tem uma grande propriedade, e ele mesmo joga isso na fazenda dele. Você falou também uma hora, e é importante também, a Embrapa, para desenvolver esses estudos, ela tem que manter, tem que conservar esses micro-organismos, né? A Embrapa investe nisso já desde a criação dela, né? Quantos bancos, o que são exatamente bancos de conservação de micro-organismos, para que servem, quantos tem hoje na Embrapa, Milisorgo? São vários bancos. Se você pegar, você tem vários bancos no Senagem, Milisorgo, soja, arroz, feijão, você tem vários... Várias unidades. Várias unidades. E esses bancos, né? São freezers ou estruturas de madeira, né? Com gavetas, né? Onde você conserva esse material em pó, ou com papel laminado, você tem tudo cadastrado, isso é tudo registrado no CISGEM, que é o Sistema de Acesso de Patrimônio Genético, e nessas coleções, você tem tudo identificado, até onde você tem conhecimento local de coleta, data, você tem toda a estrutura. Então, por exemplo, no Milisorgo, como no Senagem, a gente não tem fungo. Aqui no Senagem, por exemplo, em Brasília, eles têm bacilos surgências, tem baculovírus, tem fungos. No Milisorgo, eles já têm, por exemplo, bactérias que solubilizam fósforo, potássio, tem bacilos surgências, tem baculovírus, e tem outros organismos. Na soja pode variar um pouco, mas hoje a Embrapa tem uma fortuna nas mãos de materiais que foram coletados ao longo desses anos, lugares que você pode estar aqui, fazer uma coleta e achar um patógeno de inseto maravilhoso ou alguma coisa maravilhosa. Você pode tentar reisolar daquela mesma amostra e pode não conseguir. Então, esses bancos são extremamente valiosos. na Milisorgo, a gente conserva isso em duas cópias e em prédios isolados. São verdadeiros tesouros genéticos. São tesouros genéticos, para te falar a verdade. E todos esses produtos saem daí, né? Saem daí. Eles são a base para tudo. Saem daí, porque se você tem uma coleção com 3 mil, 4 mil, 5 mil isolados, você tem 5 mil tubos ou 5 mil gavetas com esses isolados. Você tem tudo cadastrado. Então, você tem mais ou menos ideia do que tem em alguns. E coletados em solo brasileiro, muitos, né? Só em solo brasileiro tem. Só em solo brasileiro? Só. Eu tenho alguns que eu recebi na década de 80, que era do Instituto Pastel e do USTI americano. Mas que para ter o custo do produto final também, né? E é mais específico. É, bem mais específico. A nossa diversidade é muito maior. Para a gente fechar a nossa entrevista, que infelizmente o tempo acabou, uma praga pode dizimar lavouras, levar pessoas a falência, né? O que você diria para uma pessoa? Que recomendação você daria para uma pessoa em relação a isso? Para não dizimar? Observação é o que a gente sempre fala, manejo. Manejo significa monitorar, desde o início. Posicionamento. Se a pessoa é um produtor, né? E vai... Pode ser pequeno, médio, grande, macro, o que for. Se ele vai usar produto biológico, ele tem que saber se ele vai usar fungo, vírus, bactéria, se ele vai usar o tricograma, o cotésia, qualquer outro parasita, para ele poder posicionar o produto. Posicionar significa colocar isso quando a praga estiver na fase mais susceptível, porque isso varia. Lembrar que produto biológico não é produto químico de contato, por exemplo. O inseto foi pulverizado e morre. Isso é diferente. Então, você tem que respeitar esse produto. Tem tempo, né? É, esse tempo. Às vezes, por exemplo, o fungo, ele vai sobre e ele penetra. No caso do baculovírus e bacilos, ele tem que raspar o inseto, raspar a folha um pouquinho. Então, ele tem que se contaminar. Então, observação e manejo. O produtor tem que ter isso. E sempre ficar antenado. E procurar a Embrapa, quando for o caso. E procurar a Embrapa, porque, por exemplo, no caso da licoverpa armígera, ela estourou em 2012, 2013. Mas tem um trabalho da Embrapa, né? Lá do centro de soja. O pessoal usou microsatélite e viu que ela... E junto com o pessoal do CPAC. E viu que ela estava no Brasil, né? Desde 2008 a 2009. Você consegue traçar. Então, a gente tem que ficar atento. Porque se um inseto está na planta, ele tem uma função. Fernando, muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço. É uma pena que o tempo acabou. Muito obrigado. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da TV Brasil no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.